Gente, vou fazer o seguinte, quem quer sair daqui renovado hoje? Levanta a mão. Glória a Deus. Então, nessa próxima canção, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos e pedissem pro senhor hoje que quando a gente sair daqui, a gente não volte a mesma pessoa. Quando a gente sair daqui, a gente não cometa os mesmos erros, não cometa os mesmos pecados. Sai daqui diferente. Renota-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renota-me, Senhor Jesus. Renota-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo o que há dentro de mim Precisa segurar o Senhor Porque tudo o que há dentro do meu coração Precisa de Ti Cante com o Senhor Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser Renova-me, Senhor Jesus Põe em Teu coração Porque tudo o que há dentro de mim Precisa segurar o Senhor Porque tudo o que há dentro do meu coração Precisa de Ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser Diga pro Senhor que você não quer ser igual Porque é uma cantora diferente Renova-me, Senhor Jesus E em Teu coração Porque é tudo o que há dentro do meu coração Precisa de Ti Precisa de Ti Porque é tudo o que há dentro do meu coração Precisa de Ti Porque é tudo o que há dentro do meu coração Precisa de Ti Precisa de Ti Porque é tudo o que há dentro do meu coração Precisa de Ti Porque é tudo o que há dentro do meu coração Precisa de Ti Precisa de Ti Porque é tudo o que há dentro do meu coração Precisa de Ti Porque é tudo o que há dentro do meu coração Precisa de Ti Precisa de Ti Porque é tudo o que há dentro do meu coração Precisa de Ti Precisa de Ti Precisa de Ti Precisa de Ti Precisa de Ti